Volto a dizer, a demarcação de terras contínuas causa esse problema, quando a solução seria demarcar áreas não contínuas. Então, eu vejo que nós temos ferramentas para evitar o risco, para mitigar o risco de termos problemas futuros, no sentido de qualquer reivindicação descabida, mas que vai ser feita com força, tá certo? Ah, o país tal reivindica a área tal, que é a da tribo tal, porque a tribo votou e disse que quer pertencer a nós agora. E aí o Brasil vai dizer assim, não, sim, mas vocês não vão conseguir, eu vou botar as Forças Armadas. Será que daqui a 30 anos ou 40 anos, as Forças Armadas vão estar num nível adequado para dissuadir esse tipo de ação? Ou será que justamente aí naquele momento, por algum deslize de governo, etc, etc, as Forças Armadas estão depauperadas e estão fracas, e outro país vai falar assim, peguei, tá? Ó, peguei, tá? Peguei, peguei. Casar seu, tá certo? Então, volta a dizer, tem riqueza, tem risco. No meu entender, o risco principal não é a extração da riqueza, tá certo? Mas sim a perda territorial de área, tem cobiça internacional, o ambientalismo é uma máscara, é o que cobre, tá certo? A real intenção, que é a perda territorial, tá certo? Ah, ambientalista, não pode cortar uma árvore, sim, não pode cortar, porque se eu cortar vai desenvolver aquela área, vai povoar a área e vocês não vão conseguir pegar. É, é isso aí, tá certo? E qualquer ação que é feita é barrada com o ambientalismo exagerado. Não sou contra o ambientalismo, tem que proteger o meio ambiente, sim. Eu, como militar, vão ver nos seus quartéis. Todo mundo aqui que tá assistindo tem um quartel do Exército Brasileiro no seu estado. Não existe estado da federação sem um quartel do Exército Brasileiro. Vão no quartel do Exército do seu estado lá e verifiquem as condições da área ambiental daquele quartel. Verifiquem o campo de instrução onde aquele quartel faz os seus adestramentos. E vão lá ver a condição de preservação ambiental que tem ali. Compare o quartel com o entorno. Compare o quartel com o entorno. Gente, se não fosse o Exército ter preservado aquela área pra ali fazer o seu adestramento, com os cuidados ambientais, pra que aquela área fosse preservada, olha pro entorno, que tá todo desmatado, tá todo capinado, tá todo industrializado. Não existia aquele negócio lá. Os campos de instrução do Exército Brasileiro hoje, e possivelmente os da Marinha são assim também, os da Força Aérea, são verdadeiras áreas de preservação ambiental. Então não me digam que as forças armadas são favoráveis ou são deterioradoras do ambiente. Outra inverdade, tá bem? E volto a dizer, cuidado com as inverdades. Às vezes a melhor maneira de você combater uma inverdade é você, ou você ir pessoalmente lá pra ver, ou você conversar com pessoas da sua confiança pra dizer o que elas pensam sobre o fato. Então, pra quem tem alguma dúvida do que o Exército faz, converse com seu pai, que serviu o Exército. Converse com seu avô, tá certo? Ele vai dizer pra vocês o que o Exército faz. E não é isso que estão dizendo por aí. Tá certo? Conversem com as pessoas antigas, eles vão dizer pra você. Pra quem tem alguma dúvida se o Exército detona o meio ambiente ou se não temos preocupações ambientais, vão visitar os campos de instrução e as áreas do Exército nas unidades da Federação. Deve ter alguma perto de vocês aí. Bom, tu citou as reservas, o ano começou falando sobre isso, né? Quando mudou o governo, já em janeiro teve uma ação ali em relação ao povo que estava lá. Isso dá leitura que o risco maior não é a Venezuela ou outro país vizinho fazer padrão Rússia e Ucrânia, entrar com tropa, invadir e tomar aquele território. Mas sendo uma canetada política de forma sem tropa, sem nada, e o Brasil perde aquilo ali. Aí esse risco. Como é que a tropa agiria? Bom, primeiro que o emprego das Forças Armadas é um problema que só pode ser feito por autorização de um dos três poderes, seja em garantia da lei da ordem, seja mesmo em conflito. No caso, seria decretado Estado de Defesa, depois Estado de Sítio, para que pudesse ser empregado, no caso de uma declaração de guerra, empregar as Forças Armadas. Teria que ser feito pelo poder constituído adequado, com autorização e sempre com a devida chancela do Parlamento. Então começa por aí. A decisão não é do Comandante das Forças Armadas, não é do senhor ministro da Defesa e muito menos do Comandante do Exército, da Marinha ou da Força Aérea. Então tem que ser uma decisão política para respaldar. O caso dos indígenas, que nós vimos recentemente, que vimos aí figuras, e era o Yanomami, inclusive da etnia Yanomami, pessoas aí em estado de alimentar precário, estavam passando grande necessidade. Então nós vimos isso aí, realmente foi no começo do ano. foi até, houve até veiculado aí de que havia havido um descuido em governos anteriores, com aquelas populações, etc, etc. Falei, gente, vamos lá. Eu volto a dizer, eu morei em Gabriel, tá certo? E a parte que eu mais gostava da fronteira era a região de Maturacá. Gostava muito daquela região, visitei várias vezes, fui a pé para lá duas vezes, escalei o pico da neblina duas vezes. É bonita a escalada. E aí o que acontece? Eu vi os Yanomamis, aquela ali é uma área Yanomami. Maturacá significa em Yanomami, a pedra no rio onde a onça bebe água. Então eu gosto muito da região. E eu vi a situação dos índios lá. Como eu falei, o Yanomami é um povo que tem experiência migratória. Ele precisa circular por áreas para poder colher o alimento do qual ele depende. E às vezes a área onde ele vai colher o alimento, por alguma razão, está deteriorada. Então ele é particularmente impactado por problemas ambientais. se você deteriora muito uma área e ele é uma das áreas de circulação dele, ele tende a perder a sua capacidade de produção alimentar. Então realmente o impacto ambiental nesse tipo de índio que não cultiva, ele não cultiva. Ele não faz. A não ser próximo do pelotão de fronteira. Aí o pelotão de fronteira ensina ele a cultivar, mas de um modo geral as tribos que estão mais soltas, elas não cultivam. Então, você tem esse probleminha, esse problema mesmo, problemão, tá certo? Do índio ser muito dependente do estado ecológico daquele meio ambiente onde ele está. tá bom? Então é uma população indígena mais sensível. Agora, de um modo geral, como eu falei, são índios migrantes. Então, às vezes o que está acontecendo não é no Brasil. Não é no Brasil. Aquele índio migrante, ele foi passar fome, ele ficou daquele jeito no país vizinho. Onde, sei lá por que, alguém deteriorou o ambiente dele lá. Quando ele veio para o Brasil, estado cadavérico ali tentando sobreviver, já estava naquele estado. e isto é o que tem acontecido. Tá certo? Não vou criticar aqui governo A, B ou C. Tá bem? Mas, o fato é que populações indígenas que são migrantes vêm de outros países, se apresentam em estado precário e a culpa recai no estado brasileiro, como se o estado brasileiro tivesse responsabilidade pelo que está acontecendo. Agora, tem que cuidar da população? Ah, claro, evidentemente. E não é nem porque é brasileiro ou de outro país, não. Ah, não, vamos deixar eles ali porque eles vieram de outro país. Eles são, tecnicamente, são imigrantes, são de outro país. imagina, são seres humanos. Aí, o que faz a Força Armada? A Força Armada vai lá e leva com todos os seus recursos o alimento para aquela população. Gente, a Força Aérea Brasileira fez lançamento de carga com paraquedas para poder desovar alimento para a população que estava passando necessidade, para levar remédio para a população que estava passando necessidade. Ou seja, a Força Armada faz tudo o que é possível para corrigir um erro que também não vou dar certeza que eu não estava lá. Não é certo? Mas de uma população migrante que pode ter vindo com esse mal de outro país, de uma área que não é soberana, não é do Brasil. Tá certo? Mas nós vamos lá e vamos corrigir. Então, mas tem elementos de guerra irregular aí? Propaganda e utilizar isso aí? Glaube. Já em janeiro? Pode ter. Tá certo? Pode ter. É típico de operações especiais, de operações de forças especiais. Tá certo? Você mobilizar elementos para fazer esse tipo de coisa. Tá bem? Então, tecnicamente, falando como militar e especialista nesta área, não seria impossível que houvesse lá um grupo de operação de forças especiais estrangeiro que esteja fazendo esse tipo de coisa. Mas, para isso, tem vigilância, para isso o exército faz seu patrulhamento. tem todo o problema da fronteira que eu já expliquei, da grande distância dos pelotões, etc, etc. A gente toma à medida que é possível tomar. Tá certo? É porque é uma coincidência, né? Se é, de fato, que eles vão se mobilizando ali, logo na mudança de governo no primeiro mês, no governo que se sinaliza mais para essa questão? É uma grande coincidência, né? Nossa. Tá. Então, assim, o maior risco o maior risco que nós temos assim como nação em se preocupar com a Amazônia é em perder esse território dessa forma. Sim. Pega toda essa parte da reserva aqui. Ou uma reserva indígena, ou uma reserva ambiental. Grandes áreas contínuas demarcadas em região de fronteira. O risco é perder. Certo? Porque em algum momento alguém vai dizer que não, eles são soberanos. Eles têm o direito de auto-tutela como povo soberano como nação. Não é a nação de etnia e tal? A nação Yanomami? A nação. Entendeu? Então, como eles são uma nação, têm direito de auto-tutela, decidiram ser independentes ou simplesmente se juntar ao vizinho. E aí o vizinho apoia, porque está na fronteira mesmo. Entendeu? É, teve ano passado, acho, que o presidente da França falou, não, aquilo ali é uma região... É. Tem umas declarações infelizes aí. Uma região internacional e tal. E a França fala mais não à toa, porque a França é vizinha ali. Sim. Cada Guiânia. Exatamente. Nós fazemos com a França, nós temos a maior fronteira com a França entre todos os países do mundo. Nenhum país tem fronteira com a França tão grande como o nosso. A Espanha tem fronteira com a França, não é maior que a nossa. Os países ali do leste, Suíça, tem fronteira com a França, Itália tem fronteira com a França. Nenhum deles tem a fronteira com a França tão grande como o nosso. Nós somos o país do mundo que tem mais fronteira com a França. Na Guiana francesa, que é a colônia. Sim. Então...